É sempre no passado aquele orgasmo, é sempre no presente aquele duplo, é sempre no futuro aquele pânico, é sempre no meu peito aquela garra, é sempre no meu tédio aquele aceno, é sempre no meu sono aquela guerra, é sempre no meu trato o amplo distrato, sempre na minha firma a antiga fúria, sempre no meu engano outro retrato, é sempre nos meus pulos o limite, é sempre nos meus lábios a estampilha, é sempre no meu não aquele trauma, sempre no meu amor a noite rompe, sempre dentro de mim meu inimigo e sempre no meu sempre a mesma ausência.